Eu Sempre Fui Eu Pus Minha Vida Em Cheque No Teu Talão Fiquei Sendo Cliente Do Teu Banco De Ilusão A Conta Foi Encerrada O Salto Acabou E O Nosso Cheque De Ouro Terminou Tu És Uma Caloteira Herdeira Da Tentação Assaltante Do Amor Cruel Bandida Sem Coração Tu És Caloteira Caloteira Do Amor Confiei Em Meu Coração Me Pagastes Com A Dor E No Banco Desta Vida Eu Depositei Paixão Paguei Juros De Ternura Recebi Decepção Vou Agora Protestar Contra Tua Consciência Eu Não Posso Engorçar Eu Não Posso Engorçar Um Coração Na Falência O Cartório Da Ilusão Me Enviou Mais Este Aviso Um Coração Em Leilão Sempre Pagam Prejuízo Tu És Caloteira Caloteira Do Amor E No Banco Desta Vida 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 Eu Depositei Paixão Paguei Juros De Tertura Recebi Decepção Recebi Decepção Vou Agora Protestar Contra Tua Consciência Eu Não Posso Engorçar Um Coração Na Falência Portatório da ilusão, quem enviou mais esse aviso Um coração em leilão, sempre paga o prejuízo